E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um episódio da nossa série Mundo Perfeito E basicamente hoje a gente tem muita novidade, eu tenho muita novidade para mostrar para vocês E a gente vai estar fazendo nesse episódio aqui um celeiro Onde a gente vai estar deixando aí os nossos animais, beleza? Então esse episódio aqui tem tudo para ser muito épico Então já gostaria de pedir para vocês deixarem o like agora no início do vídeo, beleza? Para você apoiar a série, então já deixa o like aí e é nóis galera Vamos lá para esse episódiozão que eu acho que está muito da hora Então como eu disse para vocês, eu tenho algumas novidades que eu fiz aqui e que eu gostaria de mostrar Mas antes disso, eu vou dormir, como sempre mano, eu tenho que começar o episódio dormindo, cara Meu Deus, é todo episódio agora, eu tenho que começar dormindo Mas beleza Bom, basicamente então, a primeira novidade que eu quero contar para vocês É que eu coloquei essa bandeira Pillager aqui de decoração, beleza? Coloquei ela aqui, mano Sei lá, esse lugar aqui está meio vazio Fui lá e coloquei essa bandeira Pillager Olha, futuramente a gente vai estar matando os Pillagers, beleza? Acho que muitos episódios atrás eu tentei matar os Pillagers e acabei não conseguindo na época Então, como eu não consegui vencer eles na época, a gente vai fazer um episódio só vencendo os Pillagers, beleza? Então, a segunda novidade que eu queria mostrar para vocês é aqui dentro do nosso armazém Ó, se liga galera, aqui dentro tem agora o Bob e o Lobby Vocês estavam me pedindo demais para eu pintar um dos dois, né? Para a gente conseguir diferenciar quem é o Bob e quem é o Lobby, mano Tipo, esse daqui é azul e o outro é branco, tá ligado? Então, o azul é o Bob e o branco é o Lobby, beleza? Agora vocês nunca mais vão se confundir na hora de chamar os dois E, mano, eles estão até hoje tentando subir essa escada, meu Deus, cara Algum dia vamos conseguir subir essa escada Ah, meu Deus Mas, vamos então, né? Agora que eu já mostrei as novidades da nossa série Eu vou agora começar a construir o nosso celeiro Bom, primeiro eu preciso de um lugar aqui para a gente construir o celeiro, né? Eu tenho que arranjar um lugar? Olha, já cresceu umas frutinhas, hein? Eu disse para vocês, ó A gente passa por aqui e não toma dano Olha que da hora, galera Já cresceu umas frutinhas aqui É bom que a gente já cata para conseguir comida, né? Então, já escolhi o lugar, galera Vai ficar aqui de frente a farm de vaca, beleza? Então, já vamos tapar esse buraco aqui Que provavelmente foi um Creeper que fez Beleza? Nossa, deu certinho a quantidade de terras que eu tinha Isso não acontece toda hora não, hein, galera? Mas, ó, eu estou aqui com poucos blocos Daqui a pouco eu vou buscar mais Mas, eu quero fazer desse jeito aqui, ó Vai ser um celeiro feito de madeira, beleza? Não, aqui na frente não Tem que ser um pouco mais para trás aqui, ó A gente faz aqui, desse jeito Beleza? Aí a gente vem aqui do outro lado E faz a mesma coisa Eu não sei, galera Eu não sei se está muito Está muito colado Está muito colado Eu não vou fazer tão perto assim, não Vamos começar a construir aqui, então Aqui é bom, então, galera, ó Aqui não fica colado em nada Aqui já é melhor Então, aqui, ó Dois blocos É, a gente vai colocar aqui Uma madeira aqui, beleza? Tá, agora a gente Pega e sobe aqui Uma coluna Acho que nessa altura aqui está bom A gente vem aqui do outro lado E sobe outra coluna aqui também, ó Desse jeito Agora a gente pode pular alguns blocos aqui Deixa eu ver se eu tenho pedra Tenho Tenho logo um pack É disso aqui que a gente estava precisando mesmo Então, ó A gente vem aqui Coloca assim Acho que eu vou fazer até maior, mano Sinceramente, galera Eu não sei Como eu decido tudo em vídeo Eu não tenho nada planejado, entendeu? Aí eu não sei Qual vai ser o tamanho aqui Do nosso celeiro Mas eu acho que vai ser assim A gente vai ter que quebrar essa coluna E fazer a mesma coisa Que a gente fez do outro lado, ó A gente faz uma janela Aqui assim Pra ficar duas janelonas Vocês já vão entender aí Por que que eu tô fazendo desse jeito Acho que vai ficar legal, mano Acho que vai ficar legal Então, beleza Agora sim Agora sim, galera Ó como é que tá ficando Tá ficando da hora até Então, esse daqui vai ser mais ou menos O design do celeiro, beleza? Por cima eu vou passar um telhado Parecido com aquele da nossa casa ali E, mano Os projetos que eu tenho pra essa série aqui São muito tops A gente vai tá fazendo realmente um reino Aqui no nosso mundo survival Então, acho que vocês vão curtir bastante, mano Tipo Eu tô com uns projetos aí Que vão deixar a nossa A nossa série Com muito mais cara de reino Beleza? Então, acho que vocês vão curtir demais, cara Vamos fazer aqui, então Uma parede, né? E aí a gente faz A mesma coisa lá atrás Só pra fechar mesmo Ó, deixei um bando de buraco aqui Cê é louco Tudo esburacado aqui Essas paredes Mas agora eu acho que eu consertei, mano Mas, beleza É, eu acho que eu vou ter que buscar mais pedra É, vou ter que buscar mais pedra depois Galera, tem essa farm aqui de XP Que eu não vou precisar mais, beleza? Eu comecei a fazer essa farm de XP aqui Só que, eu não sei se vocês lembram, né? Eu acabei fazendo ela lá na caverna Então, essa daqui Eu não vou tá utilizando mais Aproveitando que a gente já tá aqui Já vamos quebrar essa farm de XP Sai daqui, aranha O que você tá fazendo aqui? Atrapalhando Ó, vamos aqui Quebrar essa farm de XP Se os monstros deixarem, né? Porque eles tão muito chatos, cara Que isso? Sai daqui, aranha Boa Então a gente destrói toda essa farm de XP aqui Porque eu não vou precisar mais, tá ligado? Eu já fiz aquela lá Então não é mais necessário ter essa daqui, galera Já vamos destruir ela aqui Rapidão Beleza, galera? Já consegui destruir aqui Como vocês podem perceber É, meu inventário tá muito cheio, né? Então, não consigo suportar disso aqui Mano, vou ter que arrumar o inventário É, vou ter que arrumar o inventário Beleza, galera? Consegui arrumar nosso inventário, né? E como vocês podem perceber Agora eu tô cheio de pedras Agora sim a gente vai conseguir Terminar esse celeiro aqui Então vamos fazer aqui Essa parede primeiro A gente vem aqui e faz O problema é que meus itens de diamante Eles já estão ficando gastos, mano Principalmente a minha armadura Então, futuramente eu vou ter que minerar mais Pra achar mais diamante, cara Isso aí é chato demais Mas fazer o que, né? A gente ainda não tem o Mende, né? Que é aquele encantamento que faz As ferramentas serem Como é que se diz? Serem reparadas, né? Nossa, se eu cair daqui Eu vou acabar morrendo Que eu sei, cara Eu tenho dois corações Então vamos comer um pouquinho Dessas frutinhas aqui Pra recuperar a nossa vida Porque se a gente cair daqui agora Não vai dar muito bom, não Eu acho que... Aê! Agora deu Então a gente faz aqui Mais uma janela, beleza? Ó, vamos aqui colocar também Esses vidros Desse lado e desse outro lado A gente coloca o vidro aqui Coloca o vidro aqui Beleza Agora, galera A gente vai substituir Esse chão aqui Então vou ter que estar usando A minha... Vou ter que estar usando A minha pá, né? E agora A gente... É Só vai faltar mesmo O telhado Eu tô evitando fazer o telhado, né? Não sei se vocês perceberam É porque vai dar muito trabalho, cara Então eu tô evitando fazer o telhado aí Mas alguma hora Eu vou ter que fazer aí, galera Então Tá chegando essa hora aí A gente vai ter que fazer o telhado Eu quero fazer um telhadão Sabe? Daqueles telhados medievais Então Acho que vai dar um trabalho Mas acho que vai ficar legal Churrasqueira Controle remoto Aperta o número 1 Liga Ligou Puta vida Eu vou Tá mostrando pra vocês Como que ficou O nosso celeiro Na verdade Eu não consegui terminar ele ainda Mas já dá pra ver Como que vai ficar, mano Tá muito top É sério Mano Eu curti demais Até essa ovelhinha aqui Tá falando que tá top Então Antes de eu mostrar o celeiro Eu gostaria de Falar uma coisa pra vocês Se vocês estão assistindo o vídeo Até esse exato momento E ainda não é inscrito no canal Se inscreva, beleza? Se inscreva aí No canal Pra você fazer parte Da nossa família Você é muito bem-vindo Ou bem-vinda A fazer parte Da nossa família Dos mitos Venha ser um mito Ou uma mita Também, beleza? Então É isso daí Você é muito bem-vindo Ou bem-vinda Então agora, mano Vou mostrar como é que ficou O nosso celeiro, beleza? Olha como é que tá ficando, velho Eu tô curtindo demais Eu só não consigo mostrar melhor Pra vocês Porque tá de noite, né? Mas eu acho que vocês Estão conseguindo ver, velho Eu acho que eu vou dormir daqui a pouco Só pra mostrar, né? Como é que ele ficou de dia Mas aqui eu escrevi Celeiro do reino E aqui dentro Eu coloquei Essas Essas cercas aqui Pra gente colocar os animais Beleza? Então eu acho que Tá muito top É sério Agora eu vou dormir um pouquinho ali Só pra vocês verem Como é que ficou de dia As madeiras acabaram E, mano Eu não consegui terminar Então eu vou tá terminando em off E eu vou mostrar pra vocês No próximo episódio Mas é assim que ficou O nosso celeiro de dia, ó Ficou bem top Eu disse pra vocês Que eu queria fazer Um telhado mais medieval, né? E eu curti bastante Esse que eu consegui fazer É... Ele ficou bem com cara De celeiro mesmo Eu espero que vocês tenham curtido Tanto quanto eu E esse daqui É o nosso celeiro, galera Então é nóis Espero que vocês tenham curtido Esse episódio também E Jesus te ama Fui, galera!